E está anoitecendo por aqui, e eu chego como, na casa do meu namorado, com roupa de ficar em casa. A gente tem namorado que mora perto da gente, é assim, né? Bom, acabei de chegar, encontrei meu irmão lá embaixo jogando bola, e eu não vi a Camille. Não entendi nada, porque normalmente ela sempre desce com ele a ver o jogo dele, né, ver ele jogando bola. E ela não desceu, queria ver onde ela tá, tudo pra eu conversar com ela. Até porque eu achei isso bem estranho, mas ela não tá aqui. Eu vou vir lá no quarto do meu irmão, talvez ela esteja lá, espero que isso não tenha acontecido nada, né? Eu sempre faço muito isso, quando eu vou pra casa do João, e eu volto mais no final da tarde, eu acabo passando lá embaixo. Porque meu irmão joga tênis, joga futebol, então eu acabo encontrando eles, fico jogando conversa fora, inclusive vejo meu irmão jogar, né? E eu fui lá, e a Camille não estava lá, não entendi nada. Então, vou ver se ela não tá por aqui, vou tentar entender também, né? Eu acho que às vezes não tem nada a ver, mas enfim, de qualquer forma, vou perguntar pra ver se não aconteceu nada. Oi? Tá aí quietinha? Nossa, eu fui lá embaixo, porque... Você sempre gosta de assistir o meu irmão e tudo mais. Eu fui lá embaixo, não vi você lá? Não, é que hoje, tipo, achei que ia chover, eu ia ficar aqui mesmo. Aí eu deitei aqui, comecei a pensar em umas coisas, aí fiquei quietinha só. Mas o que foi? Você tá triste? Você brigou com ele? Não, não, eu tô... eu já chorei, já, mas... Mas por que você chorou? É de tristeza. Mas, como assim? Não é de tristeza. Não é de tristeza? Não. Ele não brigou com você e não fez nada? Não? Então tá, tudo bem, você sabe que você pode contar comigo, né? É, justamente por isso que eu tava chorando. Ah, como assim? Não, não é em relação, tipo, é, poder contar com você, é o motivo de eu estar chorando. É pensar que o João Lucas me trata bem, que eu tenho a família dele, que eu tenho você, que eu tenho um monte de coisa que... Assim, não vou ficar falando, né, que eu não tinha, que eu não tinha ninguém do meu lado. Sim, porque agora você teve, sempre teve, né? Agora é totalmente diferente. Ai, meu Deus do céu. Ai, não rio, não fico dando risada, mas é porque eu amo você, você sabe disso. Ai, meu Deus do céu. Você sabe, você sabe que você é uma pessoa que a gente ama demais e eu tô tão feliz, assim, de poder te proporcionar várias coisas, né? Claro, não só eu, mas a minha família, sabe? Tipo, o Juju, que amo muito você, nossa, de verdade, ele é apaixonado por você, dá pra ver na cara dele, sabe? Quando eu era mais nova, tipo assim, eu já tinha conhecido outras pessoas, né? Sim, claro. A gente sai por aí, conhece outras pessoas e aí, assim, acabou que eu conheço pessoas que não me valorizavam. Sim. E eu chorava, chorava, era de tristeza, não sei o que. Aí agora ele desceu, aí ele viu as fotos que a gente fez, né? Aí ele ficou, meu, você tá muito linda, que você é uma princesa, que eu te amo, não tem o quê. E eu, tipo assim, eu chorava quando eu era mais nova porque eu achava que eu nunca ia ter isso, assim, de conhecer alguém que realmente ia fazer eu ter certeza que, sei lá, pode estar lá sozinha, não tem que me preocupar. Que ele vai, ele tá sempre do meu lado, que ele me elogia e, ai, eu não sei explicar. Mas eu... Não é nem só ele, a família dele inteira me acolheu, você me acolheu, agora tem assim, tem você, tem a sua mãe, tem o seu pai, tem o Juju. E você me ajudou agora no Instagram, eu recebo um monte de mensagens, assim, falando, ai, a gente imagina um pouco das coisas que você passou, a gente sabe que você é forte, não sei o quê. E isso é muito importante pra mim porque quando eu era mais nova eu escutava, assim, o que que eu ia ser, que, né, o que ia acontecer da minha vida. Tipo, gente que não acreditava em mim, realmente. Mas ninguém nunca acredita, pra ser bem sincera, eu também, quando eu comecei ninguém acreditava em mim. Na verdade, até meu pai falava, tipo assim, ai, a Bia é muito mimada, tudo, eu não sei o que ela vai ser da vida, você acredita? E olha que eu, desde pequenininha, sempre gostei muito de, tipo, ser empreendedora, sabe? Então, eu fazia pulseirinha pra vender, fazia um monte de coisinha. É, eu fazia desenho, ai, não. Então, e mesmo assim, as pessoas não acreditavam. Não, até meu pai, minha mãe sempre me apoiou, mas teve uma época que ele falou, meu Deus, o que que vai ser da Bia? Mas quando eu tava lá, na adolescência, sabe? Antes de eu ter a loja. E foi quando eu abri o meu blog e tudo mais, e quando tudo começou a acontecer, né? Abri a minha marca. Então, assim, na verdade, tudo acontece no seu tempo. E eu fico muito feliz, assim, de você tá bem, de você tá feliz aqui com a gente. Eu super te entendo, porque eu também já passei por muitas coisas, muitos traumas, inclusive de pessoas que não me valorizavam. E isso é a coisa mais, assim, horrível que eu acho que a gente pode ter dentro da gente. É, porque a gente nunca acredita que a gente vai encontrar alguém que vai ser diferente. A gente meio que, né... Sempre acha que aquele padrão é o padrão da vida, né? Mas isso não tem nada a ver. E, cara, de verdade, eu posso falar sinceramente. Eu nunca vi o meu irmão, tipo, tratar, assim, outra pessoa do jeito que ele trata você. Ele nunca tratou uma menina assim aqui em casa. Ele nunca trouxe ninguém da forma que ele trouxe você aqui em casa, entendeu? Tipo, era tudo muito diferente. Você foi a primeira que realmente a gente olha e fala, cara, é uma menina boa, uma menina legal. Tipo, né? Ele conheceu outras meninas também, mas era muito diferente. Tipo, você via que não ia dar certo, sabe? Com você a gente sente que vai dar, a gente sente que vocês têm um futuro. E a gente fica muito feliz, porque quando a gente também tem um irmão, um familiar, qualquer coisa, a gente também sente medo, né? Igual você, você tem a sua família. Você também sente medo, tipo, a sua mãe. Ela não tá aqui presente, mas ela tá lá, tipo, na cidade dela, tudo, ela tá namorada. Você também provavelmente já sentiu medo de talvez a sua mãe não tá com uma pessoa bacana, né? Tipo, todo mundo tem esse medo. Aí você, sei lá, tem um irmão, também tem esse medo, todo mundo tem esse medo. Então, cara, na hora que a gente conheceu você e viu que você era uma menina boa, uma menina humilde, uma menina, sabe, que tipo, a gente pode contar, a gente não teve mais esse medo. Porque isso é muito... Ai, meu Deus! Ai, eu amo tanto você. Eu amo tanto você. Você sabe que você é minha irmã, né? Você sabe, eu falo pra todo mundo. Eu chego nos lugares e eu falo, ah, não sei o que ela é da minha irmã. Não, eu falo, porque eu sempre quis ter uma irmã mulher. Sempre quis ter uma irmã, né? Uma menina. Mas só que veio, tipo assim, veio meu irmão e tudo bem, né? Eu amo ele do mesmo jeito. Mas eu sempre quis ter uma irmã, tanto pra brigar, pra irritar, tipo assim, ah, dá essa roupa, que é minha, não sei o quê. Como também pra, tipo, ser muito boa e tudo mais. A gente nunca briga, nunca aconteceu nada. E nunca vai acontecer. Inclusive, eu amo, tipo assim, cara, tipo, poder te emprestar as coisas, ou poder te dar as coisas. Quando eu puder, tipo, se eu tiver condição, cara, de verdade. Quando eu gosto de alguém, quando eu amo, eu quero fazer de tudo pela pessoa. Então, assim, cara, eu tô muito feliz com você. É que agora eu tô no ápice da minha felicidade, né? Mas eu também já estive no ápice da minha tristeza. Da sua tristeza, claro. Daí, é muito difícil quando a gente tá, assim, acreditar que a gente vai sair, que a gente vai ser feliz um dia. E eu achava, assim, aconteceu tudo o que aconteceu, né? No meu pai, aconteceu. A minha mãe foi embora, mas assim, não, ela não tem culpa de nada, entendeu? Aí, pessoas que se afastaram da minha vida, que eu achei que ia ser pra sempre, pessoas que não me valorizavam, aí eu falo assim, meu, essa é a minha vida, e eu nasci pra ser assim, entendeu? Aí, aconteceu que eu sofri um acidente, eu falava assim, meu, por que, né? Isso é horrível o que eu falava. Você fala, por que que eu tô aqui? Por que que eu passei por tudo isso pra continuar sofrendo? E aí, eu conheci o João Lucas, eu conheci vocês, e isso, nosso, meu coração... Sabe por que eu achei estranho? Porque você sempre vai com o Juju lá embaixo. E daí, eu sempre apareço lá embaixo também, pra gente ficar junto, jogando a conversa fora, enfim. E, e aconteceu que eu cheguei lá, e você não tava lá. Daí, eu falei, ué, mas cadê ela? Hoje já chega a chover, né? Eu falei, eu vou ficar aqui quietinha. Ela, eu fiquei aqui, deu 5 minutos, porque ele saiu. Aí, ele falou assim, ai, que eu te amo, que você tá linda na sócia, não sei o que. Eu falei, meu, e agora? Eu não vou conseguir. Aí, esperei um pouquinho, eu fiquei pensando quietinha ainda. Tô no meu celular aqui, ó, tem pão já. Eu aqui só, só pensando. Só pensando. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar no ápice da minha, tipo, felicidade, assim. E já faz, sei lá, a gente tem 5 meses de relacionamento. É, e tá a mesma coisa. E desde o começo é assim, não muda nada. Mas posso te falar, eu também, sabe? Eu já passei por muitos relacionamentos, inclusive. Mas o João também, ele me faz ter esse mesmo sentimento. Esse sentimento que, tipo, você ama a pessoa, você tá com a pessoa. E não é aquele sentimento de posse. Aquele sentimento de medo, né? É que tem muitos relacionamentos que, às vezes, a gente passa, que a pessoa fala, ah, eu vou ali. Você já tem medo desse ali. Você já tem aquela coisa. O João nunca está aqui, eu tô, sei lá, tipo, a gente tá lá na sala. Ele tá com o celular, ele pode dizer assim, 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 assado. E eu tô de boa. Agora, nos antigos, se alguém ficasse assim, perto de mim, eu já chorava. Ia pra casa chorando, eu pegava chorando dela, não queria mais que eu saísse com a pessoa. Era triste. Meu Deus, é bem isso mesmo. Era complicado. É, eu também, porque eu achava que a pessoa tava me escondendo algo, né? É, é bem isso. Ou que isso eu já passei muito também, nossa, muito mais. Sabe o que é? São pessoas que te mostram, de alguma forma, aquela pessoa tá te mostrando que ela não é boa o suficiente pra você. Talvez seja boa o suficiente pra outra pessoa, mas pra você não. Sim. E eu entendi isso, porque, tipo, eu já tive, né, outros relacionamentos e eu pude entender isso, né? Que essa é a vida. E quando alguém realmente te valorizar, você não vai sentir medo. É, é isso mesmo. Porque eu sinto, tipo, uma paz, assim, tipo, o João tá fazendo as coisas dele, eu tô fazendo as minhas. Eu tô aqui, eu vou fazer o que eu quiser. É, eu vou fazer as minhas, ele vai fazer a minha. Ele confia em mim, eu confio nele. É bem isso. Não tem isso, de ficar discutindo. Ai, mas você tava onde? Ai, por que você chegou até o horário? Ai, não sei o que. Porque eu sou muito de boa peça. Eu também. Mas porque ele me traz segurança, né? É, porque ele te traz segurança. Tipo assim, eu não tive muitos relacionamentos. Eu tive um só anterior e eu não tinha essa. E eu, né, aprendi o que eu não merecia, né? É, agora você aprendeu o que você merece. As minhas prioridades foram, ó, daqui pra cá. Falei assim, não, agora eu não quero uma pessoa que faça isso, que faça aquilo, isso, isso e isso. É bem isso. Agora, daí, conheci o João e nunca falei assim, você não vai conseguir namorar comigo, porque eu tenho um bloqueio emocional. É, é verdade. Deu duas semanas ele me pedindo namoro e a gente tá aqui agora, morando junto. Mas é isso, morando junto, verdade. Mas é isso, então, eu fico feliz, porque, tipo, na hora que eu não estive lá, eu fiquei até com medo, um pouco assustada, né? Porque eu não sabia, meu Deus, vai o que tinha acontecido. É, brigou, tipo, sei lá, eu tenho medo, não quero também. Mas eu fico muito feliz, muito grata, assim, de você tá feliz. Porque, cara, quando a gente faz alguém feliz, eu acho que é mais gratificante de quando você está feliz. Porque você vê que você tá fazendo a diferença na vida de alguém. E eu amo poder fazer a diferença na sua vida. E eu tô gravando um vídeo. E eu tô gravando o começo. Nesse começo você chora, amor, sim. Eu vou apostar, e ele vai ver tudo. Gente, socorra. Ai, ele me mandou uma mensagem bonitinha pra mim? Ai, é uma mensagem bonitinha pra mim. Nossa, é verdade. Eu tô falando que ele me traça igual pra você. Verdade, verdade. É verdade. Ai, ó, eu já tô agradecendo, mesmo sem imaginar que eu ia tô agradecendo. É verdade. Ai, meu Deus, eu te amo muito, tá? Você é minha irmãzinha, minha cunhada, tudo, minha amiga, você é tudo. E agora minha modelo, né? Minha modelo, minha influencer. Ela é tudo, meu Deus. Mas é isso. Então, que bom que você está feliz. Ai, eu tô. Amém. 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 Amém.